Esta é a nova Chevrolet Spin 2025, que mudou muito e ao mesmo tempo não mudou nada. E neste vídeo eu vou explicar para vocês tudo isso e amanhã teremos um vídeo completo sobre este modelo. Então pessoal, já vamos fazer a nossa meta de mil likes neste vídeo para que tenha um bom alcance e também se inscreva no canal, porque agora vocês vão conhecer todas as novidades da nova Chevrolet Spin 2025. De cara vamos aos preços e as versões desta minivan. A nova Spin parte de R$ 119.990 na versão LT manual, R$ 126.990 na versão LT automática, R$ 137.990 na versão LTZ de 7 lugares também com câmbio automático e por fim R$ 144.990 na versão Premier topo de linha também com 7 lugares. Notem que não há mais versão Active, a versão Aventureira deste modelo e a versão LT de 7 lugares, aliás a versão LTZ de 7 lugares, tem exatamente o mesmo preço da versão topo de linha do C3 Aircross também com 7 lugares. Muito se esperava pelo motor 1.0 ou 1.2 turbo para a nova Spin. Isso por conta justamente do C3 Aircross que usa uma motorização semelhante que teria até mais performance para minivan e ao mesmo tempo economia de combustível. Mas na linha 2025 a Chevrolet deu uma segurada aí nos custos e vai continuar com o velho e tradicional motor 1.8 flex de até 111 cavalos de potência, 17 kg de torque máximo e 0 a 100 em 11 segundos. Lembrando que só na versão de entrada é manual de 5 marchas e as versões mais caras usam o câmbio automático de 6 velocidades. Se a gente comparar este motor com 1.0 turbo oferecido no C3 Aircross, realmente a Chevrolet pisou na bola em não ter colocado um motor mais moderno para esse carro, o que traria um fôlego mais interessante em baixas rotações. Entretanto, a Chevrolet mexeu no consumo do carro para melhorar um pouquinho mais a eficiência energética, fazendo uma média de 9.3 km por litro na cidade e 13.4 km por litro na estrada, isto sempre com gasolina, tá pessoal? Agora contando para vocês aí sobre as novidades estéticas deste modelo. A nova Chevrolet Spin ganhou uma nova dianteira, com um DRL que lembra os novos modelos, como a Silverado que foi lançado recentemente aqui no Brasil. A grade ganhou alguns filetes um pouco mais afilados, deixando ela com uma cara bem mais futurista e até mais bonita, na minha opinião, comparada à versão anterior. No geral, achei bem mais bonita, chama a atenção, e esses elementos devemos ver tanto no Onix, quanto na S10, que devem ser apresentados ainda este ano. A gente espera uma reviravolta muito grande na Chevrolet nesses próximos meses e justamente vai puxar aí novos elementos, deixando o carro com uma aparência mais bonita, mais moderna, porque a marca esteve apagada nos últimos tempos, né? Venhamos e convenhamos, desde o lançamento, por exemplo, o Onix nunca mudou e a Spin vem atualizando aí, basicamente, sempre usando a mesma plataforma, né? A gente já vai chegar lá por esses detalhes. Como podemos ver, apesar de atualizar, a Spin não conta com sensor dianteiro, tampouco algum radar de assistente de frenagem autônoma, ACC, esse tipo de equipamento, sabe? Realmente, essa categoria deve bastante em alguns equipamentos de segurança embarcado, como esses que citei para vocês agora. E como se trata exatamente da mesma plataforma desde seu lançamento, A lateral do carro não mudou absolutamente em nada e segue com o mesmo visual de portas, o que acaba sendo ruim, já que ela não combina principalmente com a dianteira do carro, que está mais futurista e mais moderna. De fato, usando a mesma plataforma há praticamente 10 anos, alguns detalhes não conseguem ser atualizados e deixam o carro com uma aparência mais simplificada, principalmente nesses quesitos de construção. Então, de fato, eu achei que a GM poderia ter investido um pouco melhor na Spin, mas a gente vai contar isso mais ao final do vídeo. A traseira do carro está mais sóbria, com lanternas com assinatura em LED e um filete cromado que liga uma peça a outra. Se olharmos bem no vidro traseiro, ele permanece o mesmo comparado à versão anterior, mudando apenas as lanternas e os para-choques agora que estão um pouquinho mais quadrados entre os equipamentos, há sensor de estacionamento e câmera de ré. E basicamente isso, só da lanterna para baixo tiveram mudanças mais significativas, deixando ela com uma aparência mais moderna, mas se você analisar, todo o layout, todo o desenho do carro tem que seguir um pouco do que foi a primeira geração do modelo, que era um pouco arredondado. Então você vê linhas quadradas e redondas ao mesmo tempo, no mesmo projeto, o que às vezes não acaba combinando muito bem. Por dentro sim, as mudanças foram mais significativas e esperadas. Finalmente o modelo ganhou um novo painel de instrumentos digital, que era esperado desde o lançamento do Tracker e também da Montana. O sistema mais interativo e moderno conta com velocímetro digital, computador de bordo e várias outras informações, deixando o carro com uma aparência interna muito mais moderna do que a gente tinha naqueles painel ponteiro que era bem velho e feio por sinal. Outra novidade é a central multimídia, que está com uma melhor resolução e conta com espelhamento sem fio, justamente para se tornar mais competitiva no mercado. A tela inclusive segue elementos e linhas de design que a gente já viu na nova Silverado, por exemplo, e a gente deve ver aí em outros modelos, como Montana, Tracker e Onix. Todos eles devem ganhar um conceito muito parecido, de fato, com essa central multimídia. Outros detalhes também foram atualizados, como o volante, que agora é o mesmo do Onix, e que na minha opinião é bastante bonito e tem uma ergonomia bem interessante também. Os comandos do ar foram atualizados, e olhem só, há uma iluminação ambiente no carro, que a gente vê nas portas, e no console inferior, que ali também tem um carregador sem fio. Então assim, o console foi todo retrabalhado para acompanhar essa nova identidade visual da Chevrolet, que na minha opinião é bastante bonita. Então assim, a gente vê de fato algumas coisas avançando, mas o que realmente deixou a quem é manter a mesma plataforma. Amanhã, o falando de carro, vai andar na nova Spin. Vamos fazer um vídeo completo e super detalhado para mostrar para vocês item por inter desse carro. O que mudou, o que não mudou, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então fique ligado no nosso canal para vocês não perderem nada. Hoje foi um vídeo bem completinho aí, mas ao mesmo tempo rápido, para mostrar para vocês preço e versão da nova Chevrolet Spin. E justamente para vocês já ficarem sabendo o que esperar sobre esse carro. O que acontece é o seguinte, a gente já tinha ouvido falar que a Chevrolet iria usar uma nova base, a mesma do Onix, para fazer uma nova Spin, mas o projeto ia ficar extremamente caro, e isso acabou mudando e voltando para o projeto automático. e isso acabou mudando e voltando para o projeto atual. Porque o que acontece, se eles lançassem um projeto baseado no Tracker, o carro ficaria extremamente caro e perderia competitividade justamente com o C3 Aircross. Então, como a Chevrolet viu que o C3 ia se tornar um carro muito barato, a GM teve que voltar atrás do seu projeto e manter a base atual da Spin, justamente para você ter aí um preço competitivo, como vocês estão vendo. A Spin tem basicamente os mesmos preços do C3 Aircross. Então, a gente percebe que justamente essa mexida na plataforma em voltar atrás foi justamente por conta da Citroën. Se não fosse isso, a Spin ganharia um projeto mais avançado, mais moderno, mais refinado e mais seguro, sobretudo, mas por conta dos franceses, a marca norte-americana teve que voltar atrás e deixar o projeto mais simplificado, pessoal. Muito obrigado para vocês aí que assistiram esse vídeo até o final e não se esqueça, amanhã vamos mostrar todos os detalhes da nova Chevrolet Spin, provavelmente na versão topo de linha Premier de sete lugares. Muito obrigado por sua audiência, peço que vocês aí deixem o like no vídeo, o joinha é muito importante para o engajamento falando de carro. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.